Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, convido você também a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, tem a galera que vê pelo YouTube, tem a galera que vê pelo Facebook, é muito importante aí vocês compartilharem, comentarem, jogarem na sua página pessoal, vocês vão estar ajudando demais o engajamento do nosso canal e que mais rubro-negras tenham acesso às notícias do Mengão. A gente está aqui com algumas notícias interessantes para passar para vocês, uma delas que a gente trouxe já tem alguns dias, talvez algumas semanas, que o Flamengo iria comprar em definitivo o Thiago Maia. Você se lembra? Comenta aqui, Paparazzo eu lembro que você falou que o Flamengo ia fechar com o Thiago Maia em definitivo, o Flamengo tinha decidido que iria fazer a opção de compra do Thiago Maia. E a gente está trazendo aqui a confirmação, saiu no jornal o dia ontem essa confirmação, a gente foi atrás também de conversar com fontes ligadas à diretoria, que confirmaram para a gente a proposta do Flamengo, que já foi inclusive aceita, eles acharam interessante, o pessoal do Lille, a diretoria do Lille, achou interessantíssima a proposta do Flamengo de 4 milhões de euros, ao invés dos 6 milhões e meio da opção de compra que o Flamengo teria direito no meio do ano de comprar em definitivo o Thiago Maia. E aí o Flamengo ofereceu 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões, 25 milhões e pouco de reais por 50% dos direitos do jogador. Nessa informação nova, quem trouxe foi o jornal o dia, a gente tinha trazido que o Flamengo iria sim atrás de resolver a situação do Thiago Maia. Então a confirmação aí é muito importante para a gente estar trazendo aí para vocês um jogador aí que é muito querido pela torcida do Flamengo, é rubro-negro fanático e a gente fica muito feliz de trazer essa notícia. Também trouxemos ontem que o Vitinho deve continuar, que o Flamengo espera renovar com o Arrascaeta, o Jordi Ander Arrascaeta nos próximos dias, o Vitinho também deve continuar. O Flamengo não agradaram ao Flamengo algumas propostas que chegaram, desmentimos a situação do Pires da Mota de possível rescisão e também temos aqui algumas outras informações importantes para passar para vocês. Conversando aí com... isso saiu primeiramente no planeta do futebol, mas conversando com fontes da diretoria do Flamengo nos confirmaram que algumas saídas estão prestes a acontecer, no caso na comissão técnica do Flamengo e a gente tinha trazido também para vocês aqui, quem acompanha o nosso canal está sempre muito bem informado, a gente tinha falado que quando o Wagner saiu, o preparador de goleiros, outros sairiam também, outros da comissão técnica seriam trocados, até porque o Paulo Souza, ele traz uma comissão técnica grande, inclusive dois preparadores físicos. Um desses preparadores físicos, aquele que inclusive muita gente contestava, o Rafa Winnick, a gente já tem entrevistor aqui no canal, o Rafael Winnick, segundo fontes ligadas à diretoria, deverá ser dispensado e um outro também, já que o Paulo Souza, ele chega com dois preparadores físicos. Então galera, essa é a notícia de momento que o Flamengo está trocando ali, mudando tudo ali na comissão técnica, até que foi um ano que teve muita... foi muito contestado, muita contestação com relação à questão da preparação física dos jogadores do Flamengo. Então, essas mudanças aí ocorrendo, não de repente por uma reformulação, mas porque o Paulo Souza já chega com a sua equipe de confiança e aí não tem jeito. A gente teve também o Maracanã ontem divulgando a imagem do gramado sendo preparado, olha aí, o gramado do Maracanã já sendo preparado de forma híbrida. É um semi-sintético, na verdade, é uma parte natural e parte sintética, mas ele é bem natural, ele tem uma partezinha só ali no plantio que é sintético e aí ele dura um pouco mais, vai durar mais na temporada, é um formato de gramado que dura um pouco mais. Não é também uma coisa que a gente diga, olha, ele vai ficar sempre bom, mas ele dura um pouco mais, pelo menos é para durar um pouco mais e aí o perfil oficial do Maracanã já publicou a imagem do gramado como ele está, no caso, sendo replantado. A gente teve também uma notícia que saiu no GE, no Globo Esporte, que o staff do Jorge Jesus não o vê treinando outro clube no Brasil neste momento. Está marcada aí uma reunião para os próximos dias, para uma conversa com o Atlético Mineiro. O clube mineiro tem interesse na contratação do português, mas já não tem aí a certeza de que poderá contar com o grupo de investidores que vem auxiliando na gestão. E além disso também o Jorge Jesus, segundo o jornal Record e outros jornais de Portugal, ele não queria voltar para o Brasil neste momento. E aí tem ainda interesse do Fenerbahçe da Turquia na contratação do Jorge Jesus. A gente está muito feliz com a chegada do Paulo Souza, com as mudanças que vêm acontecendo, com tudo que ele já está preparando. A gente tem que estar confiante, torcer pelo trabalho do nosso novo treinador, que tem uma história aí brilhante. Saiu até uma matéria do Globo Esporte falando sobre a história dele, que já jogou com o Ronaldo, que já teve sucesso como jogador, que já foi campeão do mundo, inclusive contra o Cruzeiro. É um cara com uma história muito bacana, o Paulo Souza. A gente teve o Planeta do Futebol publicando uma notícia do Allsport sobre mais cedo ontem que o West ranquiriu o Gabigol por empréstimo até junho de 2023 com opção de compra. O valor total da negociação giraria em torno de 30 milhões de euros, 192 milhões de reais. O 30 milhões de euros é a opção de compra. Mas eles queriam pagar um valor para o empréstimo. O Flamengo não vai emprestar. A gente já está trazendo aqui alguns dias que o Flamengo não vai aceitar negociar o Gabigol. Já é uma negativa que a gente trouxe ontem mais cedo. Torcemos nos últimos dias. O Flamengo não vai aceitar negociar o Gabigol. Eu, inclusive, brinquei empréstimo. KKK estão de Brincation with me. Porque, cara, é inacreditável a gente imaginar. E os jornais ficam soltando notícias lá fora que eu fico impressionado. Por exemplo, segundo o jornal inglês Sky Sports News, Gabigol assiste os jogos do West Ham, clube que tem interesse na sua contratação e está impressionado com o trabalho do técnico David Moyes. Os caras ficam, rapaz, tentando de todas as formas criar uma crise, uma forma do Gabigol sair, tentando dizer que ele está acompanhando. Aí o jornal The Chronicle falou que pessoas próximas ao atacante afirmaram que o mesmo vê com bons olhos uma possível transferência para o Newcastle, da Premier League. Uns falam de West Ham, outros de Newcastle. Pessoas próximas do jogador disseram que o Gabriel Barbosa gosta da ideia de uma transferência para o Newcastle e que adoraria fazer parte do time que conta com o Joelinton. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um jornal fala uma coisa, que é o West Ham, o outro fala que é o Newcastle. Eu falo para vocês. Eu acho que é muita especulação. O Bruno Spindle já negou que não chegou proposta nenhuma. E o que a gente traz para vocês é que o Flamengo não vai aceitar proposta de compra, no caso. E que o Flamengo não vai aceitar negociar jogadores como o Pedro, como o Gabigol, como o Arrascaeta. Jogadores que são considerados do elenco principal. O Flamengo do time principal. O Flamengo não vai negociar por empréstimo. Não adianta. O Flamengo não vai. Os caras vão ter que vir aqui pagar a multa ou pagar muito alto pelo jogador. Não vai ter essa. Também passar para vocês que o Vitor Gabriel, segundo o GE, o Vitor Gabriel está na mira do juventude. O Vitor Gabriel que, nesse seu retorno de Portugal, não foi muito bem no Flamengo. E segundo, então, o Globo Esporte está sendo observado pela equipe de Caxias do Sul. Deseja contar com o atleta por empréstimo. Aí, esses jogadores, assim, você empresta com opção de compra, com obrigação de compra, com alguma, no caso, cláusula no contrato. E a gente sabe que o Vitor Gabriel não foi bem. E o Flamengo vai ter que arrumar um clube para ele jogar. O Juventude está interessado, segundo o GE. A diretoria do Flamengo vê o negócio com bons olhos. E o negócio deve andar nos próximos dias. Então, o Vitor Gabriel deve ser emprestado ao Juventude. Eu estou aqui também com uma matéria interessante no Gavia News, que o Michael é a inspiração dos jovens garotos do Flamengo. Sabe por que isso? Porque eles estão começando antes, se apresentaram ontem, começaram aí o treinamento no Flamengo. E o Michael também, no ano passado, quem começou mais cedo foi o Michael. Ele começou o Campeonato Carioca para ver se conseguia recuperar a sua boa forma, o seu bom momento. E não deu outra. Foi um ano fantástico do Michael, apesar dos... Ganhou a Supercopa, ganhou o tricampeonato carioca. Ficou devendo ali, porque bateu na trave ali no Brasileiro e na Libertadores. E foi eliminado na Copa do Brasil, uma fase mais avançada. Mas o Michael foi muito bem. Ele teve um ano muito bom. E ele serviu de exemplo, sim, para os outros jogadores. Principalmente da base, que estão se apresentando agora para o Campeonato Carioca. Já começando a preparação para o Campeonato Carioca. O Mauro César fez uma publicação interessante. Ele falou o seguinte, eu acho que pode haver, sim, uma expectativa positiva. Acho que deve haver, mas evidentemente ainda é muito cedo. O cara nem desembarcou, muito menos treinou. Acho que isso vai ser algo que se aparecer, vai ser lá para fevereiro, março. Quando ele tiver já algum tempo de trabalho e quando estiver já com um conhecimento maior dos jogadores. Os jogadores entendendo aquilo que ele pretende fazer também. Acho que os jogadores do Flamengo têm agora que trabalhar, porque também estão em dívida. Também tem essa dívida porque gostavam tanto do técnico boleirão e deu no que deu. Então, eles também têm responsabilidade e devem à torcida do Flamengo uma satisfação. Satisfação se dá em campo, jogando e vencendo partidas. Por isso eu falo, não tem essa de corneteiro e dizer que a gente é corneteiro. Não, os caras ganham bem, merecidamente, pelos títulos que conquistam, pelo seu futebol. Mas eles também têm grandes poderes, grandes responsabilidades. Se os jogadores têm um salário alto, é justamente porque se espera muito deles. E eles devem satisfação, sim, à torcida. E devem aceitar quando são cornetados, quando são criticados. E não ficar de mimimi reclamando. Jogador dá resposta em campo. A não ser quando alguma coisa é uma covardia, é um absurdo, é uma mentira. Entendeu? Fake news. Aí não. Mas, no geral, o jogador tem que entender que ele está ali com a cara para bater. Que pode ser criticado. Correto? E o Mauro César fala que o estilo de jogo do Paulo Souza tem, em tese, uma sintonia com aquilo que se espera do time do Flamengo. O time do Flamengo você espera que jogue como o time do Abel Ferreira? Não. Que jogue como um time que procura ter a bola, que procura marcar lá no alto. Um time que sai jogando com a bola no chão. E não na base do chutão. Da ligação direta a todo tempo. O que não significa que não possa jogar em contra-ataques circunstantemente. Óbvio. Tem que jogar. Que não possa ter uma diversidade de jogo. Muito pelo contrário. No Flamengo, ele terá um dos melhores elencos, se não o melhor elenco, não só do país onde vai trabalhar, que é o Brasil. Que será o décimo país onde ele vai trabalhar. Mas no continente sul-americano, então eu acho que pode haver sim uma expectativa interessante sobre o que ele pode apresentar, especialmente depois do que passou pelo Flamengo. O Furacão, o Mauro, ele adora falar do Renato Gaúcho. Que não é técnico, é um técnico dos anos 90. Um cara absolutamente obsoleto, superado com ideias totalmente ultrapassadas. A opinião aí do Mauro César sobre o Renato Gaúcho. Ele bate forte no Renato. E o Renato, realmente, a gente não tem lembranças boas dessa passagem do Renato como treinador do Flamengo. Óbvio, tivemos alguns momentos que o Flamengo goleava e tal, mas o Flamengo, na sua reta final ali, decaiu demais. E a gente fica impressionado com esse trabalho aí do Renato Gaúcho como acabou. O Flamengo aí terminou a preparação e já está viajando para a disputa da Copinha. O Flamengo está, olha só, realizaram o último treino de preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E os garotos seguiram viagem, então, para São Paulo. Eles vão estar no grupo 29 com o Floresta do Ceará, Oeste de São Paulo e Forte do Espírito Santo. Provável que passe, né? O Flamengo vem sempre muito bem na Copa São Paulo. Lembrar que o Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial e vai continuar sem, se Deus quiser. O Flamengo, então, estreia contra o Forte do Espírito Santo, às 21h45, na próxima quarta-feira, na Arena Barueri. O Flamengo optou por colocar a maioria dos jogadores do Sub-20, né? Porém, algumas joias que se destacaram na grande campanha. O Flamengo ganhou a tríplice coroa no Sub-17, também estarão presentes, como o Matheus França, o Vitor Hugo, o Peterson e o Matheusão. Antes da viagem, o técnico Fábio Matias também falou com a Flá TV. Fizemos um treino um pouco mais leve, priorizando a questão das bolas paradas. Vamos enfrentar uma viagem para Barueri. Daqui a dois dias vamos fazer a nossa estreia. Então, fizemos apenas ajustes pontuais, pois a preparação foi feita ao longo destas duas semanas. O Matheus França também falou o seguinte, estou com uma expectativa muito boa. Essa é a Copinha dele, se Deus quiser, por ser a minha primeira Copinha. A equipe vem trabalhando muito durante o período de preparação para chegar muito bem na competição. Estamos focados e vamos em busca da conquista. Boa sorte aos garotos do Flamengo. Tudo de bom. Se Deus quiser, voltam com mais uma Copinha, que o Palmeiras não tem. E a gente convida você, que está aqui com a gente até agora, com essa audiência fantástica, a abrir sua conta na Nação BRBFLA. É muito importante, com o cupom PAPA ou PAPARASSO. Você pode escolher PAPA, PAPARASSO. Logo depois da selfie, no cadastro, o link para você que está no YouTube. Está aqui no comentário fixado. O link, você que não tem como acessar o link, está no Facebook. Você vai direto na loja do iOS ou Android e baixa agora mesmo o aplicativo Nação BRBFLA. E aí, como eu falei, eu utilizo o cupom PAPA ou PAPARASSO para estar concorrendo a muitos prêmios no decorrer do ano. A gente está sempre fazendo alguns sorteios interessantes, como a gente já fez no ano de 2021. Convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto para você nos mantos do Megão, nos seus produtos oficiais do Flamengo, somente nas lojas online com o cupom PAPA. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais tarde. Bom dia. Tudo de bom. Vamos, Megão. Vamos, Megão.